Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje será exclusivamente pra falar notícias e rumores sobre o PES 2019. Sim, galera, temos boas informações. Na verdade, vou até resgatar alguns assuntos que eu já falei em alguns vídeos passados. Eu vou explicar um pouco melhor, vou atualizar vocês sobre os fatos. Então, se você quer ficar atualizado de tudo que sairá sobre PES 2019 e PES 2018, todas as informações e todas as novidades, se inscreve aqui no canal, mano, que é só aqui que você vê todas essas informações na hora exata. E também deixa o seu like aí embaixo, se você não deixou até agora, pra estar me ajudando aqui na divulgação. E mostra que vocês gostam desses vídeos aqui no canal, velho, me apoia a trazer mais. Então, mano, vamos lá começar. Bom, pessoal, agora eu vou esclarecer um assunto que eu já trouxe em um vídeo passado, e até fiz algumas pequenas citações em alguns vídeos que eu fiz também, falando sobre o mesmo assunto. Que é sobre o modo história. Será uma realidade em termos nesse PES 2019 ainda, ou será um assunto mais pro futuro? A galera tá me perguntando muito sobre isso, porque há uns dois ou três meses atrás eu fiz um vídeo falando dessa possibilidade, e agora temos mais informações, mais novidades, que realmente deixa mais claro se teremos esse modo ou não. Bom, modo história é um modo que tá cada vez mais presente no mundo dos esportes. Todos os jogos de esportes que são mais renomados no mercado possuem esse modo, tipo NFL, o Fórmula 1, o NBA e até o próprio FIFA. E o Pro Evolution Soccer é um dos únicos jogos que ainda não possui esse modo incluído no game. E pode ter certeza que para os próximos anos a Konami sim vai pensar nessa possibilidade, e vai sim tentar trabalhar para incluir esse modo no jogo. Por enquanto, nessa versão do PES 2019, temos claras informações de que ainda não teremos esse modo incluso. E aqui vemos o Adambate constantemente falando que um ano só é muito pouco tempo para eles trabalharem melhoras no jogo, sendo que a equipe do Pro Evolution Soccer, a equipe da Konami para produzir o Pro Evolution Soccer é uma equipe muito pequena, então por isso que poderemos ser que não teremos ainda o modo história nesse PES 2019. Segundo ele também, ele disse que o que atrasava a Konami a trabalhar e pensar no modo história há uns tempos atrás, há uns anos atrás, por exemplo, eles já incluírem nessa versão do jogo, era a antiga geração. E eles falaram que nesse próximo ano eles vão deixar a antiga geração um pouco mais de lado. Eu não entendi isso que ele quis dizer, se ele quis dizer que a antiga geração não terá um grande trabalho feito em cima deles, tipo uma grande melhoria no jogo, ou então se eles não irão lançar. Por isso que eu vou esperar mais informações para poder falar isso para vocês, ok pessoal? Mas se vir um jogo para a antiga geração, o PES 2019, ele não será com um jogo tão inovador, ok? Bom, agora que o próprio André Bronzoni falou que eles irão deixar a antiga geração um pouco mais de lado, e poderão sim pensar na criação de um modo história, poderemos ter já nos próximos anos, talvez no PES 2020 ou no PES 2021, a inclusão de um pequeno modo história. Mas o que eu aconselharia a Konami fazer já nesse PES 2019? Melhorar sim o rumo a esse relato para tentar fazer uma coisa aproximada do modo história, assim como era no PES 2013. Aquele modo história, tipo um modo em si chamado, tipo que nem o do FIFA que já possui um modo chamado The Journey, ainda não teremos obviamente nesse PES 2019, ok pessoal? Muitas pessoas estavam me perguntando sobre isso. O próprio André Bronzoni até deixou isso no ar, só que agora, mano, claramente já demos informações que não teremos esse modo história de forma alguma. Mas o que eu recomendaria para a Konami fazer é incluir coisas novas no rumo a esse relato para se aproximar do modo história, incluir coisas na vida do próprio jogador. Agora vamos aguardar para ver se a Konami fará isso, ou então continuará se investindo nos seus modos online, que é uma coisa que eles vêm fazendo nos últimos anos. Esses modos online My Club que eu digo, né pessoal? Então, mano, vamos aguardar as próximas semanas e até os próximos meses para termos mais informações sobre esses modos de jogo offline, que eu tenho certeza que muitas pessoas aí do meu canal curtem esses modos, por isso que é importante você se inscrever aqui embaixo. E agora eu vou trazer informações oficiais sobre a Libertadores no PES 2019. No vídeo passado que eu falei sobre esse assunto, eu falei que eram apenas rumores, que eram apenas citações, eram apenas pequenas informações que mostravam o indício de que não teríamos a Libertadores no PES 2019. Não tínhamos nada confirmado. E após o Eduardo do site WeBrothers ir atrás dessas informações e de representantes oficiais ligados à Konami, ele chegou a seguinte informação, ele recebeu a seguinte informação, de que a Libertadores está oficialmente fora do PES 2019. O campeonato da Libertadores apareceu pela primeira vez licenciado no PES em 2010, pessoal, já sendo incluído no PES 2011, e seguiu firme e forte com a Konami até o PES 2016, sendo removido no PES 2017 devido aos escândalos de corrupção que envolveram os dirigentes da Comebol. Nesse ano, vemos que essa negociação não avançou em nada. A Konami vê a necessidade de incluir esse modo e esse campeonato licenciado ao jogo, porque sim, pessoal, a América Latina é o seu maior mercado, ou seja, a América Latina é o continente que mais consome o PES, por isso que é de extrema importância eles incluírem o modo aqui, o nosso campeonato licenciado, né, pessoal? Porque, sem dúvida, se eles incluírem a Libertadores, se eles voltarem, na verdade, com a Libertadores de forma licenciada, essas vendas só irão aumentar cada vez mais. E bom, pessoal, já vamos continuar nesses campeonatos e vamos para a Europa dessa vez. Vou esclarecer uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Sobre a Champions League, continuará ou não continuará na versão do PES 2019? Virá genérica? Talvez? Bom, pessoal, eu quero te dar bem claro que fortes indícios, fortes rumores apontam que a Champions League estará a ser licenciada no FIFA 19. Sim, pessoal, fortes indícios demonstram isso. Só que fiquem tranquilos, mesmo que ele venha licenciado no FIFA 19, a Champions League não ficará genérica no PES, pessoal. Sim, eles têm um contrato que vai até 2021, não é um contrato de exclusividade, ok? É um contrato de licenciamento. Então, pelo menos, até 2021 teremos a Champions League presente aí no Pro Evolution Soccer. Fortes indícios também demonstram que a Champions League virá, sim, forte no FIFA 19, pessoal. Um desses indícios é as vendas, a diferença entre as vendas que tem entre o FIFA e o PES. A própria UEFA não é nem um pouco boba e viu a diferença que o FIFA vende bem mais que o PES atualmente no mercado, então eles querem, sim, eles viram essa possibilidade de estar presentes nos dois games e até destruindo esses contratos de exclusividade que tem com a Konami. Esse é um dos indícios também que apontam que terá, sim, a Champions League no FIFA 19. E outro indício também que demonstra essa parceria entre o UEFA e EA é também a parceria que tem entre a UEFA e a Sony. Como vocês sabem, a Sony é parceira atualmente da EA Sports. A EA Sports tinha uma parceria com a Microsoft, que era com a Xbox, só que não existe mais essa parceria, ok, pessoal? A partir desse ano, do lançamento de 2018, não, do lançamento do FIFA 18, quer dizer, eles já anunciaram essa parceria que eles têm com a PlayStation, com a Sony. E, ou seja, essa parceria com a Sony pode ajudar cada vez mais o licenciamento da UEFA Champions League no jogo. E sim, pessoal, tem mais. mais um indício que demonstra a presença da Champions League no FIFA 19 é a própria citação e a entrevista que o Alexander deu. Ele disse o seguinte em uma pequena parte, né, pessoal? Bom, já venci a Premier League e o próximo será a Champions League. Ele disse isso em uma entrevista que ele deu aí a um veículo de comunicação. E isso demonstra claramente que poderemos, sim, ter a Champions League no FIFA 19. Agora vocês pensam, Manoel, mas por que não pode ser a Champions League genérica? Eu acho que foi esse um dos fatores que implicou a Champions League de estar aparecendo ainda no The Journey. Nem no FIFA 17 nem no FIFA 18 vemos o Alex Hunter jogando a Champions League e eu acho que foi exatamente por causa disso porque ficaria feio, né, pessoal? Botar o Alex Hunter no modo jornada para jogar uma Champions League genérica. E ele terminou, sim, a temporada jogando por um time grande a temporada de FIFA 18 e sendo, sim, campeão da liga. Ou seja, obviamente, como ele foi campeão da liga na temporada do FIFA 19 quando vinha o The Journey muito provavelmente seguirá com o Alex Hunter ele, sim, jogará, sim, a Champions League, pessoal. E isso também indica que a Champions League pode estar licenciada porque eu acho que se for vir com a Champions League genérica, eu acho que eles nem incluirão no modo The Journey, pessoal. Por isso que eu também vejo com outros olhos a Champions League pode, sim, estar presente no FIFA 19. Isso, pra mim, é bom. Só que para as vendas da Konami eu tenho certeza que isso vai piorar cada vez mais porque o FIFA já tem muitas licenças que a Konami não possui. A Champions League era uma dessas que a Konami tinha a mais do que a EA. e agora se a EA também possui essa licença PES vai decair cada vez mais. E agora pra encerrar o vídeo, pessoal, vou trazer o rumor aqui que muitas pessoas me perguntaram lá no meu Facebook, lá no meu Twitter, muitas pessoas me mandaram essas mensagens perguntando se isso era real ou se era fake, pessoal. Bom, eu estou utilizando aqui também como base um vídeo que eu vi no Noteg Games pra eu explicar esse vídeo pra vocês. Pra eu explicar, na verdade, essa informação. Por isso que eu vou estar deixando o vídeo aqui dele que ele falou sobre isso aqui na descrição. Que vocês podem até ver, que vocês podem entender melhor pelo vídeo dele porque aqui eu vou falar um pouco mais resumido pra vocês. Lá ele fez um vídeo específico só pra esse modo, ok, pessoal? Então dá lá uma olhada. E bom, vocês já estão vendo a imagem aí na tela, pessoal. A imagem do suposto novo modo que estará presente no PES 2019. Quem sabe, o modo futsal? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a imagem na tela, imagem muito bem feita, aliás. E esse modo apresente os seguintes novos recursos que cita, né, no que se requiterá no PES 2019. Que terá as seguintes novas lendas, né, do futsal, que é o Falcão, o Manuel Tobias, o Ricardinho, o Luiz Amado, o Constantino, em Remenco, sei lá, negócio assim, o nome dele. Que terá essas lendas do futsal presentes no modo do futsal no PES 2019. Que serão incluídos de 5 a 6 estádios de futsal pra vocês escolherem, né, velho? Pra vocês escolherem lá na entrada da partida. E segundo essa imagem também, esse modo de jogo, o modo futsal, teria uma jogabilidade diferente para o jogo, né, pessoal? Não seria a mesma jogabilidade do futebol de campo. E os modos seriam os seguintes, pessoal, também teríamos um modo disponível para jogar offline, e também um Random Selection Match, e também um modo chamado com partidas rápidas. Esses seriam os seguintes modos desse modo futsal. E segundo essa outra imagem, pessoal, esse modo era como principal objetivo divertir as pessoas e seus jogadores e simular o modo futsal. E também será com 5 jogadores de cada lado, e também serão incluídos novos dribles, dribles que nem mais ou menos como funcionava o Fifa Street, pessoal. E segundo ele também, esse modo estaria presente no MyClub como um modo a mais, né, pra vocês jogarem no MyClub e venderem jogadores e utilizar os jogadores do seu próprio elenco pra jogar no modo futsal. Também sendo aberto no mercado de transferência como aparentemente já tem no Ultimate Team, né, pessoal? E bom, pessoal, segundo o Marlon do próprio canal NoTag Games, ele foi lá e confirmou com o próprio representante da PES Brasil, ou seja, isso tudo é fake, não tem nada disso em desenvolvimento para a Konami. A Konami não sabe de nada, é simplesmente um fã que aparentemente é muito bom com o Photoshop, criou essas imagens, soltou na internet, a galera tá compartilhando e muitas pessoas estão até acreditando nessa informação. Bom, pessoal, isso tá na cara que, por exemplo, no 2019 isso não seria incluído ainda. Eu acho que nem a Konami tem em mente incluir isso em algum jogo do PES, né, pessoal? E dá pra ver claramente que isso não é do jogo, não é capturado do jogo. Por exemplo, nessa imagem que aparece o Neymar com o Arturo Vidal, dá pra ver ali que aquela imagem que tem ao fundo é uma imagem que foi capturada da realidade. Por exemplo, aquele juiz, dá pra ver que não é do Pro Evolution Soccer, né, pessoal? Ou seja, o fundo lá, eles pegaram a imagem de uma realidade, né, do futsal, ele embaçou pras pessoas não verem que fazia parte da realidade, né, e botou o Neymar dividindo uma bola com o Arturo Vidal com uniformes. Ou seja, ele pegou, criou esses uniformes no próprio Pro Evolution Soccer 2018, fez um Photoshop, cortou esses dois jogadores e colocaram no futsal. E muitas pessoas estão acreditando nessa possibilidade de termos esse modo no jogo. Pessoal, eu não sei se a Konami vai incluir algum dia esse modo no jogo, só que essas imagens são muito fakes. Ou seja, nada de modo futsal no PES 2019 por enquanto, né, velho? Infelizmente, seria um modo que seria show de bola, imagine, né, cara? Só que ele aproveitou toda essa repercussão de termos o modo futsal no FIFA e aproveitou e criar essa repercussão também no PES, né, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, deixe seu like e muitas informações interessantes para o PES 2019, né, que eu disse pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!